Estamos aqui em frente ao Jornal de Esporte Mão Baia Seligaga, onde está acontecendo a vacinação de moradores com idade de 54 anos acima. Existe uma reclamação grande por conta da fila. Teve pessoas que chegaram aqui por volta das 5 da manhã e até 9 horas da manhã não tinham tomado a vacina ainda. Então aqui eu estou registrando aqui, o Vale do Viemo agora está registrando aqui com esquisitividade ao tamanho da fila. Ainda bem que tem essas árvores aqui que estão fazendo uma sombra e amenizando um pouco aqui. Então o calor está muito grande, o sol muito forte e as pessoas estão aqui na fila. Essa fila se formou já por volta das 5 horas da manhã. E aqui vem doido. De laranja, olha o tamanho da fila. Ainda bem, gente que tem a sombra das árvores aqui, a subipiruna, aos arredores do Jornal de Esporte. Mas a fila aqui é muito grande e o site teve uma reclamação de que por volta das 5 horas da manhã tinha gente aqui. E foram tomar vacina por volta das 9 horas da manhã. Então eu não sei se a Secretaria de Saúde mudou alguma estratégia especial, mas está demorando demais a vacinação aqui e as pessoas ainda estão chegando. A vacinação de 54 anos acima. Aqui termina a fila de vacinação aqui em frente aos ginóis de esporte em Mombás, Sinigaga e Nova Andradina no Mato Grosso.